MARCENARIA DO LAR MARCENARIA DO LAR 7 Valeu? Vamos lá! Tá aí pessoal, olha só, é o meu primeiro unboxing, tá? Eu vou apresentar pra vocês, não marca, tá? Mas a funcionabilidade da peça. MARCENARIA DO LAR E aí pessoal, eu quis fazer o unboxing dessa ferramenta aqui, tem os prós e os contras, tá? Não estou falando de marca, tá? Não estou anunciando marca aqui. Apenas quis uma furadeira de bancada, pra quê? Pra poder fazer o furo em 90 graus, tá? Se você, e também tem o custo-benefício, né? Essa furadeira aqui estava no preço ótimo e ainda estava também no quê? Essa furadeira é uma promoção. Vocês estão vendo essa furadeira aqui? A furadeira normal, de um mão, ela tem em base aí, em média aí, 600 watts de potência. Essa minha aqui tem em 650, né? Essa aqui tem um terço do valor de potência. Ou seja, ela tem 240 watts de potência, tá? Mas vamos lá, ela tem um limitador, que eu não coloquei o limitador, tá aqui, ó. Esse limitador, ele entra aqui, tá? E essa ferramenta é uma ferramenta de 50 milímetros, tá? E ela fura até 50 milímetros, porém, eu não coloquei o protetor, por quê? Esse protetor, ele me atrapalha, tá? Aí aqui vem, né, a medidazinha aqui do lado, entendeu? O limitador, né, quando você abaixa, você faz isso aqui, pá, ele vai e desce o parafuso, tá? Eu não quis fazer isso, tá? Eu prefiro trabalhar com ela sem, tá? E tá aí, ó. Dá uma furadeira aqui. Show de bola. Meu. Só vai me adiantar pra quê? Vai me adiantar pra eu poder fazer furos, tá? Em 90 graus. Pessoal, não deixe de se inscrever no meu canal, Marcenaria do Lar, de deixar aquele like, tá ok? E visitar nossa página no Instagram, Marcenaria do Lar 7. Tá aqui, ó. Eu vou deixar a descrição também dessa máquina aqui, na descrição do vídeo, ok? Lembrando bem que eu não estou anunciando marca. Valeu, pessoal? Vamos pra mais vídeos. Valeu? Vamos lá.